Opa, e aí molecada, geração gamer na parada e sejam todos muito bem vindos a parte 3 do nosso modo carreira no FIFA 2018 do PS2 molecada E pra quem tá me perguntando como que baixa esse jogo, ele é gratuito rapaziada É só vocês irem lá na página que eu deixei na descrição, tem um passo a passo, tem um tutorial lá, tranquilo, você baixa e curte esse jogão aí Lembrando que ele só roda em PC, beleza? Os gráficos são de PS2 Nosso modo carreira aqui tá frenético e o Milan precisa subir cada vez mais, estamos em nono, uma posição muito ruim Já deixa o seu like e se curte essa série e também se curte as outras do canal Muito obrigado a todos que assistem todas as séries do canal, independente se gostam ou não, mas sempre deixa o seu like lá pra fortalecer Muito obrigado rapaziada Então se bora para o próximo jogo contra a Lazio, Milan e Lazio vai pegar fogo E se você não me segue no Facebook, bora clicar no link que também tá na descrição e seja meu amigo lá rapaziada A gente troca uma ideia muito de boa, eu aceito geral, é meu Facebook pessoal, beleza? Agora sim, se bora pro jogo Um belo estádio para um grande jogo de futebol do campeonato italiano, Milan e Lazio O Milan tá jogando fora de casa, molecada Apeito o juizão e bola rolando, começa o jogaço Calindete, bela virada pro Rodrigues, boa na aventura Muito marcado, tenta achar o meio ali Com ele, André Silva pode girar pra chutar Ficou sem ângulo, devolve No QC, cruzamento pro Salianoglu Tá marcado o impedimento Nani, saiu cortando geral, sobrou pra ele de novo O Donnarumma Pula nos pés do jogador e cata essa bola Nani de novo, pegaram o Nani, juiz deu vantagem Volta atrás, volta marcada e já vai chamando o jogador ali do Milan Que é o Musatio, cartão amarelo Tem que voltar atrás, Sussu QC, no meio Pro Bonaventura, pode até experimentar Daí, pegaram ele O juizão volta atrás Volta marcada E é muito perigosa quando se tem Só olhar no Gloo na cobrança Caprichou bonito Duel a passos abertos Olha a Lazio chegando Vai pintar o gol Gol Da Lazio Numa jogada que veio de contra-ateque O zagueiro ali era o Bonucci Ele viajou, saiu da frente da marcação Parece que esse jogo foi entregue Lazio 1x0 e que lambança Esse é Kalinic Adianta pro QC Procura o meio André Silva Sempre muito marcado Mas conseguiu girar Limpou a marcação Vai fazer um gol Alto Olha o gol Ela vai pra fora E espalmou o goleiro da Lazio Salvando Quase que ela morre no fundo das redes No meio Bonaventura Vem com ele ali Geraldo Milan É pressão aí nesse final de primeiro tempo O Kalinic Kalinic Mais uma jogada ensaiada nesse canteio Conti pegou Cruzou bonito Olha o André Silva A bola para na mão do Balota Maquinua Vem descendo o autor do gol da Lazio Jogada ali Olha vai pintar mais um Donnarumma Vamos embora pra segunda etapa Já tá rolando Português Nani Pega essa Manda pro Ledesma Adianta com o Hulk Vai limpar a jogada Pra fazer O Donnarumma Tá atento Kalinic ganha É contra-ataque Agora eu quero ver Bola no surso Muito marcado Já deixou na saudade Olha o Milan chegando Olha o Milan chegando Vai pintar o gol Na trave Voltou De novo Não entra de jeito nenhum Essa jogada o Balota defende duas vezes Na segunda ela toca só na rede Pelo lado de fora E pra frente Bonucci mata no peito É pressão milanesa É pressão do Rossoneiro Bola pro André Silva Domina mal Ainda sobra Musaccio No meio Bonaventura Muito marcado Ele sempre gira bem Pra bater No meio E vai acontecendo as alterações aí Paleta e Bíblia No Milan O Mauri Também entra aí na Lazio Volta perigosa Kalinic nela Sempre é perigo de gol Até o no meio O goleiro pega fácil Chute fraco Fim de papo O Milan perde mais uma Gol aos 27 de máquina No Lazio 1 Milan 0 Isso aqui tá rabo rapaziada O Milan não consegue emplacar Duas vitórias seguidas E agora vamos pegar a Sampdoria E lembrando que o mercado De transferências Ainda está fechado Quando ele abrir Vamos procurar Grandes jogadores Temos 73 milhões de euros Pra isso Preço do ingresso Hoje vai ser médio Vamos embora Contra eles Juizão apita Bola rolando E o Milan Entra em campo Pressionado Aqui no San Siro Volta Musaccio Adianta E agora vai pintar Agora vai pintar O gol O goleiro pegou Adianta com o Sala No glu Dele pro André Silva Cortou a marcação Botou no suço Caprichada O goleiro Spalma Pra esse canteio Olha a bola Ia lá no cantinho Pode cruzar essa Limpou a marcação Toda Deu o toque André Silva Voltou Olha o gol Perdeu Perde também Sala no glu Pegou a sobra André Silva Adiantou Pro Kalinic Vai pintar na boa Olha o passe Pra fazer Na marcação Essa bola Não entra Essa bola Não entra O corte é seco O cruzamento É perfeito André Silva Pegou de novo Esses goleiros aqui São muito apelões Sala no glu Adianta essa André Silva Tem a passagem De alguns jogadores Ali Ele vai no talento individual Sobrou pro Kalinic O goleiro pega Não tem jeito O goleiro pega Tudo nesse jogo Seu vitória Não atacou Mas agora Vem no segundo tempo Perdeu o gol Caçando Chutou pra fora Bola com o André Silva Vem passando com ele O Bonaventura Botou na frente No R2 O goleiro pegou Sobra de novo Cruzamento na área Não tinha ninguém Já tá chegando ali O Sala no glu E também o André Silva Ele não toca Dá o corte pra trás Agora sim Pro Sussu Pode até caprichar Ficou marcado Voltou pra fazer Bateu Defendeu Mas ainda sobra Com o Rodrigues Vem no lateral Esquerdo do Milan Bola pro Sala No glu Olha o Milan Olha o Milan De novo Segue a pressão Adiantou com o Sussu Ela não sai Ela não sai Passa atrás Pro André Silva O goleiro Abafou A jogada É da Sampdoria Vem caçando Olha o gol Isolou Isolou Perdeu a chance Rapaziada A gente tá criando chances Mas o goleiro Desse peste aqui Ele é insano É goleiro Fora de série Mano Cata muito mais Que o Neuer Todo chute Ganhamos ali 743 mil Perdemos aliás Pagando salários Agora o jogo É contra o Napoli Mais uma vez Uma dificuldade imensa Mas só que eles não tão bem Eles são 19º Colocado com apenas 5 pontos O Milan tem 8 Empates atrás de empates Vamos ver se a gente Recupera nesse próximo jogo E eu coloquei Ingresso médio Olha lá Tá faltando torcida Pra caramba Os caras não estão Apoiando o Milan A fase é péssima Na próxima Eu vou ter que colocar Preço baixo Se a gente não vencer Esse jogo hoje Escalação máxima Para as duas equipes E a bola já tá Rolando Que se é Vai o Milan Só nos passes Salha no clube De novo Camisa 10 Pensador do time Olha o golaço Que ele vai fazer Ele chuta pra fora Impressionante A jogada Mas perdeu Devolve No camisa 10 Muito marcado Gira bem Acha André Silva Olha o português Olha o português Fazendo uma bela jogada E que golaço Gol Milã André Silva Girando Girando Pra cima Do capitão Do Napoli Manda essa No ângulo Do reina O Milan Tá na frente 1 a 0 Aí Acha no meio Sussu Limpou a jogada Sussu Na trave Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Bola de novo Naquele canto Bola alta Indefensável A defesa Da Napoli Tá de sacanagem Vem o Napoli Tomice Recupera os Kaliniti Olha o Milan Olha o Milan Tá jogando demais Hoje Os jogadores Tão muito mais focados Sussu Parte pra cima Limpa a jogada Limpa a jogada Limpa a jogada Nas mãos O reina Vem esse canteio Bola na área Matando o peito A defesa Sobrou no Conti Cruzou Olha a cabeçada De longe Bonaventura Que isso Quase um golaço Do camisa 5 Do Rossoneiro Devolve No Sussu Vai passando Pedindo essa bola Que bolão Que bolão Na saída do goleiro Tá lá dentro Gol Milão E adivinha de quem é dele De novo André Silva Na saída do goleiro Chutaço Chutaço No R2 No cantinho Tá lá 3 Milan 0 Napoli Carrega Manda pro Lavezzi Boa bola Olha Vai pintar o desconto Pra fora Ela ainda beijou A trave Carrega essa No talento individual E já passa Pra receber Um bolão Um bolão Um bolão Um bolão Mas o chute Não foi não Fim da primeira etapa 3 Milan 0 Napoli André Silva Duas vezes E salha no blue Aos 22 Carrega essa Kaliniti Boa bola André Silva Parte pra dentro Bola no Sussu Vai fazer mais um Sussu Gol Do Milão E é dele Sussu O quarto do Rossoneiro Na partida Pra despachar O Napoli De vez 4 a 0 Vem Vem o Napoli Jogada ali Não deu certo Conti Pega essa Puxa É contra-ataque Que esse E Adianta pro André Silva Bola no meio Kaliniti Boa Com Bonaventura Vai passando Geraldo Milan Vai geral Pra área Bonaventura Carregou Acabou perdendo Segue o Napoli Segue o Napoli Mas com um chute De sacanagem No momento Em que faz 3 alterações Do Rossoneiro Miglia Paleta E Calabria Entram no time Olha o Kaliniti Roubando essa bola Vem com ele O Sussu Lançamento É pra ele Não Limpou a jogada Saiu no Talento Pra defesa do Reina Eventa o quinto O gol é escandeio Belo passe Que esse E Limpa a jogada Adianta pro Kaliniti Não tá impedido Juizão não deu Em perdimento Rola essa pro Bonaventura Dentro do golzinho De honra Da Labona Vai limpando a jogada Tentava um belo passe ali Mas não deu certo Que esse E Tira Tira duas vezes Paleta Piglia Adiantar essa Com André Silva Encarou A marcação Já deixou na saudade Bolão 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 É o quinto Lançamento Terminou E quando ia fazer o sexto Fim de partida O Milan Entra no baile Bota a pressão Pra cima do Napoli E manda uma goleada Histórica De 5 a 0 E se vocês estão curtindo Essa série Manos do céu Manda like Nessa parada Que esse Milan Vai erguer Rapaz A gente tá Subindo Desce Um sobe Desce danado Mas assim que essa janela De transferências abrir Vamos trazer um grande nome Pro nosso time E fazer do Milan Um novo gigante Voltar a ser um grande gigante Do futebol mundial E vamos buscar Essa Champions League Classificar e jogar Ela o ano que vem Com tudo Beleza? Se curtiram Deixa o like Se for novo Por aqui Se inscreva Clicando aqui embaixo E vocês já sabem Geração Gamer Somos todos nós E fazemos vídeos De PES 2018 Do Playstation 2 Rumo a Estrelato Do Playstation 2 E FIFA 2018 Do Playstation 2 Porque somos Diferentes Valeu molecado